O que é o Duende Ben? O Pequeno Reino de Ben e Holly A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo O Piquenique Real das Fadas Hoje é o dia perfeito para o Piquenique Real das Fadas Boa ideia, Rainha Tisdor Oba, adoro piqueniques Baba Plum, prepare a cesta de Piquenique Real Sim, sua majestade, levaremos geleia mágica para o pudim? Ah, acho que podemos deixar de lado a geleia mágica este ano Mas nós sempre temos geleia no Piquenique Real Bem, se você prometer não inundar todo o reino com geleia como no ano passado Confie em mim, sua majestade Nada sairá errado dessa vez Mamãe, o Ben pode ir ao piquenique? Mas Holly, o Ben é um doente E esse é o Piquenique Real das Fadas Ah, deixa ele ir, por favor Ele é o meu melhor amigo Bem, acho que sim Como seu melhor amigo Oba! Vou ligar para ele Alô, Senhora Duende falando? Olá, Senhora Duende Posso falar com o Ben, por favor? Claro Ben, é a Princesa Holly Oi, Holly Oi, Ben Você gostaria de ir ao Piquenique Real das Fadas hoje? Sim, eu gostaria Ótimo Venha para o castelo o mais rápido que você puder Mãe, eu fui convidado para o Piquenique Real das Fadas Que gentileza Você vai precisar de muita comida para ter o que dividir O que gostaria de levar? Ah, tortas, queijo e umas frutas, por favor Eu vou colocar um morango inteirinho Assim terá o suficiente para todo mundo Obrigado, mãe Tchau, até mais tarde Olha, pessoal, é o Ben Olá, pessoal Nunca tivemos um duende no nosso Piquenique Real das Fadas Obrigado por me convidar Parece estar pesado, posso te ajudar a carregar? Ah, obrigada, Ben Ah, mas está muito leve É uma cesta mágica Ah... Não se preocupe, Ben Você vai ver Olha, é a Joaninha Gaston Olá, tudo bem? Papai, o Gaston pode ir ao nosso Piquenique? Eu não sei O que Gaston disse? A Babá Plan sabe falar a língua das Joaninhas O Gaston disse que seria um prazer ir com a Princesa Holly e o Duende Ben no Piquenique Real das Fadas, sua majestade Está bem Mas é uma pena, porque ele é meio fedorento Babá Plan, pode traduzir? Sim, eu posso, mas seria melhor não Ah, aqui estamos O local do Piquenique Real Viva! O que é isso? Isso aqui é comida para o piquenique Quer dizer que você trouxe comida para o piquenique real? Ah, eu trouxe Provavelmente é algum costume esquisito dos duendes, sua majestade Que gracinha Eu trouxe comida suficiente para todo mundo Obrigada, Ben Mas as fadas não comem comida de duende Nós temos a nossa própria comida especial de fada E aqui está Ah, mas olha só, a cesta está vazia Vocês esqueceram a comida Seu bobinho Não está vazia É uma cesta de piquenique mágica Ela pode nos dar o que quisermos Vamos começar com as bebidas Eu gostaria de um suco de fada espumante Testa mágica, então, galante Eu quero um suco de fada gelado espumante Uau! Sim, jovem duende É muito impressionante Ben, talvez você possa pedir as bebidas das crianças Você pode pedir qualquer coisa que você queira, Ben Jura? Eu posso pedir qualquer coisa mesmo? Sim, o que você quiser Hum, está bem Limonada, por favor Não é um pouco simples e costumeiro? Os duendes gostam de limonada E eu sou um duende Mas, Ben Você pode pedir qualquer coisa que você queira de todo mundo Então, neste caso Limonada com uma bola de sorvete Tem certeza de que não quer nada mais exótico? Está bem Então eu vou querer limonada com duas bolas de sorvete Boa escolha, Ben Cesta mágica, por favor Limonada com duas bolas de sorvete Oba! Obrigado, Rolly Não esqueça o Gaston O que as joaninhas gostam de beber? As joaninhas gostam de coisas fedorentas Tudo bem Pelo rosnado das joaninhas, que a próxima bebida seja fedorentinha Ah, que horror Que nojo, babá Está tão fedorenta Até mesmo pro Gaston Que isso? Essa bebida é suco de repolho podre As joaninhas adoram Agora para a próxima rodada Cesta mágica, por favor Queremos sanduíches de presunto com queijo E agora o pudim Legal, oba Geleia mágica Babá Plum Por favor, não faça muito dessa vez Não queremos que se repita a inundação de geleia do ano passado O que aconteceu? A Rolly, a Daisy e a Poppy sempre me ajudam a fazer o pudim Mas no ano passado nós fizemos muito e... Inundaram todo o reino com geleia Eu me lembro A inundação de geleia Foram vocês? Sim Fomos nós Foi certamente espetacular Mas aquilo não vai acontecer outra vez Não é, babá Plum? Não se preocupe, sua majestade Treinamos umas palavras novas e certinhas para pouca quantidade Vamos, meninas Eu posso ajudar vocês? Sim, Ben Crianças, repitam o que eu disser Cesta mágica, por favor Geleia, geleia, mas não de mais Cesta mágica, por favor Geleia, geleia, mas não de mais Viva! Mas é muito pouco Foi muito pouco mesmo, né? É, precisamos de muito mais Tudo bem, vamos tentar assim Cesta, cesta, mais, mais, mais Cesta, cesta, mais, 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 mais Ufa Por um minuto, cheguei a pensar que haveria outra inundação de geleia Inundação de geleia Inundação de geleia Inundação de geleia Inundação Babá, agora tem geleia demais Pare, babá Shazam, shazanzinho Podim mágico Encolha, encolha, encolha Babá, tente o feitiço mais forte Eu poderia usar o feitiço do par e a magia Mas ele só é usado para emergências reais Eu declaro isso uma emergência real Trovões e relâmpagos Vento do norte sopre Feitiços e mágicas Vamos logo e corte! Funcionou! Viva! Babá, olha isso! Cadê a nossa comida? Desculpe Mas tive que acabar com toda a mágica E isso inclui o nosso piquenique mágico Puxa, que estranho A minha comida ainda está aqui Isso é porque ela não foi feita por mágica E por sorte, tem para todo mundo Obrigada, Ben Mas, babá Você disse que as fadas não comem comida de duendes Ah, sim Obrigada por me lembrar, Princesa Holly Podemos nos divertir sem o piquenique Vamos sentar e apreciar a vista Estou com um pouquinho de fome Eu também Acho que nunca comi comida de duende Quer provar um pouquinho, rei Tisto? Ah, obrigado, Ben Hum, comida de duende é deliciosa É mesmo Babá Plan tem que experimentar Tudo bem, sua majestade Já que é uma ordem real E aí vai outra ordem real Quando tiver um piquenique da espada Sempre leve um duende Gaston agiu, Aninha Gaston! Gaston, você veio brincar hoje? Gaston! Vamos, vamos voar Ei, espere por nós Vamos lá, Gaston Vamos lá, vamos Legal Ninguém me pega Pegamos sim Gaston adora pegar gravetos Gaston, pega Aqui, Gaston Gaston, inteligente Muito bom Gaston, você quer balançar as suas patas? Está bem Fique de costas Balance as patas Gaston adora ficar de costas É divertido Holly, hora de dormir Ah, é a Babá Plan Tenho que ir para casa agora Ah, mas a gente estava se divertindo Ah, tudo bem A gente se encontra de novo amanhã Tá bom Ben, hora de dormir Ah, é a minha mãe Tchau, Ben Tchau, Gaston Tchau, Holly Tchau, Gaston Nos vemos amanhã Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Bé, Gaston! Olhe, Gaston! Oi, Holly! Oi, Ben! Cadê o Gaston? Eu não sei, ele ainda não apareceu. Ah, vamos procurá-lo. Tá legal. Gaston, você vem brincar com a gente hoje? Gaston! Ele não está respondendo. Ah, talvez ele esteja chateado. Mas a gente se divertiu tanto juntos. Sim. Como quando eu o virei e balancei os pés dele. E quando eu o montei nas costas dele. Mas você acha que o Gaston gosta mesmo disso? Hum, talvez não. Talvez o Gaston esteja triste. E é por isso que não saiu pra brincar. Ah, nossa. O que podemos fazer? A Babá Plan saberá o que fazer. Ela sabe tudo sobre joaninhas. Boa ideia! Babá Plan, será que pode nos ajudar? Gaston, a joaninha não está feliz. As joaninhas nunca estão felizes. Mas o Gaston é o nosso melhor amigo. Você pode fazer alguma coisa? Por favor, Babá Plan, por favor. Oh, tudo bem. Virei o que posso fazer. Obrigada, babá. Essa é a toca do Gaston. E que tipo de inseto é o Gaston? É uma joaninha. Esqueceu? Ah, é. Deixe-me pensar como se desolar para uma joaninha. Olhem, a porta está aberta. É melhor darmos uma olhadinha. O Gaston não está aqui. Ele foi para outro lugar ficar triste. Não é à toa que o Gaston está triste. Ninguém seria feliz nessa toca bagunçada e fedorenta. Rápido, precisamos limpar a toca antes que o Gaston volte. Isso, vai ser uma ótima surpresa para ele. Vai ser mesmo, e o Gaston vai ficar feliz outra vez. Primeiro, vamos limpar as coisas. Abracadí, abracadão, escobão, espanador, sabão e esfregão. Olhem, você limpa as teias. Sim, babá Plum. Ben, você limpa o chão. Sim, babá Plum. E eu vou fazer a cama. Essa cama está imunda. E olhem para essas coisas. Comida velha, revestinhas, pirulitos, meias sujas. A cama do Gaston, bonita e limpa. Ótimo. Agora só o polimento final e acabamos. Rápido, o Gaston está chegando. Oi, Gaston. Viemos para alegrar você. Não gostamos quando fica triste. E queremos te pedir desculpas por termos te virado. E montado nas suas costas. O que ele está dizendo, babá? Ah, Gaston disse que gosta quando vocês viram ele e montam nas costas dele. Ah, é? Ele não está triste. Na verdade, está muito feliz. Bem, você vai ficar mais feliz agora. Dê uma olhada na sua toca. Gaston! Ah! Como eu disse, as joaninhas nunca estão felizes. Gaston! O que houve? Ah, nossa! Baba Plum! O que ele disse? Ele disse que adorava a casa dele como era. Bagunçada e fedorenta. É mesmo? Nos desculpe, Gaston. Não se preocupe. Vamos deixar do jeitinho que você gosta. Vamos sim! Nós somos ótimos em fazer bagunça. Isso é divertido. Uma teia aqui. Uma teia ali. Brilhante! Zip, zip, zada. Cama do Gaston bem desarrumada. Meias sujas e pirulitos. Ótimo! Agora uma camada final de poeira e pronto. Muito bem. Então, pessoal, a toca está fedorenta como antes. Viva! Olha só, e se você precisar que a gente bagunce a sua toca de novo, Gaston, é só pedir pra gente. É, é pra isso que servem os amigos. Vamos lá, vamos brincar. Ei, espere por nós. Vamos lá, Gaston. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. Vamos lá, Gaston, vamos lá, vamos. Quem me pega? Vamos lá, sim. Gaston! A Varinha Mágica da Rolly Ah, mas que linda manhã para treinarmos varinha mágica. Mas, Babá Plum, poxa, eu ia brincar com o Ben. Princesa Rolly, tem hora para brincar com duendes e hora para treinar varinha. Por favor, Babá, eu prometo a você que vou treinar mais tarde. Hum, tudo bem, mas volte quando... Tá, obrigada, Babá. Tchau. Ué, cadê o Ben? Ben! Ah, puxa, acho que eu vou treinar a minha varinha enquanto eu espero. Agora, varinha, o que vamos fazer hoje? Sim, vamos fazer um lindo chapéu. Abra, Castel, um lindo chapéu. Nossa, não é muito bonito. E é grande demais. Tchauzinho, chapéu feio. Oi, Rolly. Oi, Ben. Estou treinando a minha varinha mágica. Quer ver? Olha só. Ah, está bem. Fique paradinho aí. Eu vou fazer um chapéu novo para você. Abra, Castel. Vou fazer um chapéu mágico para o Ben. Opa. Ben, você está aí? Oh, está vazio. Essa não, eu transformei o Ben num chapéu. Nossa, que chapéu grande. Ah, é o Ben. Sabe, sem querer, eu transformei ele num chapéu. Princesa, Rolly. É exatamente por isso que você precisa treinar mais. Mas eu estava treinando, eu juro. Só que deu tudo errado, Baba Plum. Estou vendo que balançou sua varinha de qualquer maneira. Eu tentei balançar direitinho. Mas essa varinha não está boa. Preste atenção. Uma boa fada nunca culpa sua varinha. Sim, Baba Plum. Eu devia deixar o Ben como um chapéu. Só para te dar uma lição. Por favor, traga o Ben de volta, Baba. Acho que ele não gosta de ser chapéu. Ah, está bem. Observe e aprenda. Jing Dong Ben, chapéu para o Ben. O que foi que aconteceu? Ah, as coisas deram um pouco erradas. Mas a Baba Plum apareceu para nos salvar. Obrigado, Baba Plum. De nada, Ben. Agora, Holly, da próxima vez, balance a varinha gentilmente. Sim, Baba Plum. Me desculpe. Você ficou com medo? Eu sou um duende e os duendes nunca sentem medo. Ótimo. Nesse caso, posso tentar outra vez? Talvez mais tarde. Tchau. Tchau, Ben. Princesa Holly, o que você esqueceu? Sua varinha. Onde ela está? Ah, não. Ela não está comigo. Você não perdeu, não, né? Não, eu já sei. Eu deixei lá no jardim. Tenho certeza de que deixei a minha varinha aqui. Sumiu. Oi, Holly. Oi, Ben. O que houve? Eu perdi a minha varinha. Não posso mais fazer mágica agora. Talvez seja melhor assim. Não tem graça nenhuma. Puxa vida, eu nunca vou encontrar a minha varinha e ficarei triste para sempre. Alegre-se, Holly. Eu vou encontrar a sua varinha. Ah, é? Como? Os duendes são bons em encontrar coisas. E eu sou um duende. Obrigada, Ben. Mas se eu encontrar a sua varinha, você vai ter que me prometer que nunca mais vai me transformar em chapéu. Tá, eu prometo. Mas, Ben, como você vai encontrar a minha varinha? Eu tenho um bom plano, Holly. Nossa, que ótimo, Ben. Primeiro, Holly, tente lembrar onde foi que você deixou a sua varinha. Talvez no seu quarto ou na... Ali. Ah. Foi ali que eu deixei, Ben. Ah. Qual o próximo passo do seu plano? Bom, esse era o meu plano. Puxa. Eu sabia que não íamos encontrar a minha varinha. Olha só quem está chegando. É o Gaston. Talvez ele possa ajudar. Oi, Gaston. Pode nos ajudar a encontrar a varinha da Holly? Ela estava bem aqui. Só que agora não está mais. Gaston é bom em farejar as coisas. Ele vai encontrar a sua varinha. Gaston inteligente. O que houve? Por que o Gaston parou? Eu não sei. Ele está olhando para o céu. Para onde será que a sua varinha foi, Holly? Não sei, não. Ah. Sua varinha sabe voar? Ben, a minha varinha é mágica. Mas eu acho que ela não sabe voar. Bom, ela está lá em algum lugar. Se ao menos ela pudesse falar com a gente e nos dizer onde está... Ah, espera aí. Isso é muito fácil. A minha varinha não pode falar, mas pode fazer alguns barulhinhos. Legal. E você pode chamá-la? Está bem. Varinha. Oh, varinha. É a minha varinha. Está vindo de lá. Olha. É um corvo. E pegou a minha varinha. Gostam de coisas brilhantes. Ela está lá no alto. E eu sou proibida de voar tão alto assim. Não tem problema. Pode deixar que eu subo. Cuidado. Tenha cuidado, Ben. Não se preocupe, Holly. Os duendes são muito bons em subir. E eu sou um duende. Olá, bonitinho. Posso pedir um favorzinho? Devolva a varinha. Oh, essa foi por sorte. Nossa, Ben. Você enganou o corvo para ele abrir a boca. Poxa vida, eu nunca teria pensado nisso. Ah, pois é, né? Os duendes são muito bons nesse tipo de coisa. Vamos embora. Antes que o corvo resolva mudar de ideia. Está legal. Rápido, Gaston. Vamos lá, vamos. Vamos. Babá, o Ben encontrou a minha varinha. Isso é muito bom. Mas você não devia ter perdido a sua varinha para começar. Sim, Babá Plum. Agora, Ben, temos que agradecer por encontrar a varinha da Holly. Não foi nada. O que é isso? Eu acho que você merece um prêmio. Soube que quer um chapéu mágico novo. Ele quer sim. Pode ser uma forma de agradecimento para o Ben. Não, por favor, não se incomode. Fique paradinho, Ben. Agora, Holly, balance sua varinha gentilmente. Sim, Babá Plum. Abra, Kazen. Um chapéu mágico para o Ben. Nossa, agora funcionou. Você conseguiu controlar a varinha. Puxa vida, que lindo chapéu de cowboy. Ben, obrigada por encontrar a minha varinha. Desculpe por não acreditar que o seu plano daria certo. E desculpe por não confiar no seu fetiço do chapéu mágico, Holly. Ah, essa não. O chapéu mágico fez o Ben ficar azul. Como estou? Olha, eu acho que o seu chapéu velho fica bem melhor. Também acho. Abra, cadabra! É bom ter o meu velho chapéu de volta. E é muito bom ter você de volta, varinha. E eu nunca mais vou te perder. A Fazenda Duende Babá Plum, cadê o café da manhã? Desculpe, sua majestade, mas os doentes ainda não entregaram os alimentos. Um ovo cozido é tudo o que eu quero, Babá. Não pode usar sua mágica? Eu poderia fazer um ovo mágico. Mas os ovos de fazenda são mais gostosos. Não me importa. Estou com fome e gostaria do meu ovo agora. Muito bem, sua majestade. Abra, cadabra! Ovo cozido! Que fedorento! Mas que nojo! O que é isso? É um ovo de dragão. Bem, livre-se disso. Eu posso fazer uma galinha mágica que ponha um ovo para o senhor? Não, não. Vou esperar a entrega da Fazenda Duende. Pode demorar um pouco, sua majestade. Não vou sair desta mesa até comer o meu ovo. Como que é ir, sua majestade? Babá, eles chegaram! Oi, Ben! Oi, Holly! Entrega de alimentos! Por que demorou tanto? O rei está esperando pelo café da manhã. Desculpe, Babá Plum. Nós deixamos uma cenoura cair no caminho e voltamos para pegá-la. Tudo bem. Agora, rápido! Entregue a comida aqui no castelo. Cenoura. Tomate. Alface. Ah! Mas cadê o ovo? Ah, o ovo? É a única coisa que queremos. O rei quer um ovo. Voltaremos agora mesmo à Fazenda Duende para pegar. Holly, quer vir com a gente? Ah, eu quero sim, Ben. Ben, Babá, posso ir à Fazenda Duende? Pode, Holly. Mas não esqueça de trazer o ovo. ulus. Hahaha. 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 Haha. Hahaha. 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 Mas que azumido é esse? Espero que não seja o motor. Não, é não. É o Gaston, a Joaninha. Gaston! Estamos indo à fazenda do Andy. Quer vir com a gente? Olá, duende ancião sábio. Olá, tudo bem, princesa Holly? Bem-vindo à fazenda duende. Deve usar esse chapéu duro. Por quê? Por segurança, caso alguma coisa caia na sua cabeça. As cenouras ficam por aqui. Essa aqui é a horta das cenouras. Saiam da frente! Cenouras saindo! Pesado! 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 Olá, princesa Holly. Olá, senhora duende. Por aqui. Tchauzinho! Tchau! Aqui é a horta das alfaces. Olha à frente! Olha à frente! Olha à frente! Por que trouxe o guarda-chuva? Porque nós faremos chover. Com mágica? Não, não é preciso de mágica quando temos um grande regador. Puxa! É incrível! Se você acha que é incrível, espere só até ver a plantação de tomate. Oh! Aqui é a plantação de tomates. Nossa! Infelizmente temos bichos de tomate. Oh, puxa! Bichos de tomate gostam de comer plantação de tomate. Vão embora! Chô! 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 Olhem, eles continuam voltando. É, se ao menos conseguíssemos uma forma de nos livrarmos deles. Gaston está afugentando eles. É claro! Joaninhas gostam de comer bichos de tomate. Gaston inteligente! Você poderia ser o nosso controlador-chefe de pestes. Agora nós já podemos colher os tomates. Vamos lá! Tudo bem! Tomate! Isso parece perigoso. E é. Por isso usamos esses chapéus duros. Mas tem outro trabalho que é realmente perigoso. É? O que é? Posso ver? Você poderá se assustar. Eu não tenho medo de nada. Eu vou mostrar. Esse talvez seja o trabalho mais perigoso do mundo para um duende. É mesmo o que é? Pegar ovos. Não acredito. O que tem de tão perigoso em pegar ovos? As galinhas. O que é? Ela é muito grande! É mesmo! É por isso que temos a cerca tão alta. E é muito importante trancar esse portão aqui. Mas que legal! Espere! Precisa, Holly! Essas galinhas não parecem perigosas. Eu sei. Pegar os ovos é que é muito perigoso. Como vocês pegam os ovos? Um duende corre muito rapidamente até o ovo. E foge com ele o mais rápido que pode. E o que acontece se ele não for muito rápido? Elas sentam em cima dele. Puxa vida! Agora você vê como é importante manter o portão sempre trancado. Uma galinha fugiu! Peguem aquela galinha! Uma galinha fugiu! Peguem aquela galinha! Por aqui! Rápido! Para o caminhão duende! Sigam aquela galinha! Não acredito! Nós paramos! Ah! Não! A corda do relógio acabou! Rápido, Holly! Vamos dar corda! Olá! Alguém pode me dar o meu ovo? Agora! Oh, meu Deus! Babá Plum! Eu disse que não queria galinhas mágicas! Essa galinha não é minha! Babá! Você pode falar cocoricó? Sim, sua majestade! Então, o que ela disse? A senhora galinha disse... Babá! Babá Plum! Olhem! Ali é a nossa galinha! Cuidado, Babá Plum! Esse é um animal muito perigoso! Não seja tolo! É só uma galinha! A galinha pôs um ovo! Viva! Viva! Olhem! Serviço muito melhor do que o caminhão duende! Quê? Babá Plum! Poderia pedir à senhora galinha para pôr um ovo para o café de amanhã? Certamente, sua majestade! Ahem! 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 Daisy e Pop! Hoje, nós teremos mingau para o café da manhã! Viva! Mingau! Mingau! Mas a panela de mingau está vazia, Babá Plum! Sim, Holly! Daisy e Pop irão praticar sua mágica esta manhã! Babá Plum ensinou a elas um feitiço de mingau! Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento! Só para esclarecer, Babá Plum, nada vai sair errado, vai? Não, sua majestade! Eu não quero outra inundação de geleia mágica! Aquilo foi geleia! Mingau é uma coisa muito diferente! E Daisy e Pop andaram treinando bastante! Paneleia de mingau! Encha, encha, encha! Muito bem, meus amores! As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes! Ah, hum! Está uma delícia! Mais! 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 Daisy! Pop! Parem! Mais! 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 Inundação de mingau! Pare com isso, Babá! Pare a língua de mingau! Pare! Ah, não acredito! Estou coberta desse mingau grudento horrível! Graças às minhas tolas irmãzinhas! Espere aí, Holly! Lembre-se, Daisy e Pop são só bebês! Estaremos livres desse mingau num segundo! Esqueci completamente que as gêmeas sabiam produzir mais! 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 Ai! Quando eu era bebê, a primeira palavra que eu disse foi bang! Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber! Bang! 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 Entreguem as varinhas para a mamãe! Eu vou sair agora! As minhas amigas vêm me buscar para brincar! Ah, sim! Holly, a mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido se você e suas amigas brincassem com a Daisy e Pop hoje! Mas, papai! Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras! Mas, mamãe! Oi, Holly! Oi, Ben! Vamos sair para brincar, Holly? Desculpe, Fleur! Não posso sair para brincar hoje! Por que não? É que Daisy e Pop estão comigo, então tenho que brincar no pátio! Ah, são tão meigas e pequenininhas! Elas não são meigas! Varinha! Varinha! Quer segurar a minha varinha? Ela brilha! Olha só! Não, Fleur! Um gatinho! Miau! Ah, estou vendo que seus amigos trouxeram um gatinho! Miau! Ah, é a Fleur, mamãe! Ela deu a varinha dela para a Daisy! Entendi! Desapareça, gatinho! Volte, Fleur! E que pobre amiguinho foi transformado neste inseto! Não, mamãe! Esse aí é o Gaston, a Joaninha! Ele é assim mesmo! Ah, claro! Perdão! Olá, Gaston! Agora, crianças! As gêmeas são pequenas! Por favor, brinquem com delicadeza! Pode deixar, rainha! E as gêmeas devem ficar no pátio! Sim, mamãe! Divirtam-se! Puxa vida! Suas irmãzinhas são qualquer coisa! Eu sei! São uma ameaça! Por isso, segure bem a sua varinha, Fleur! Mas elas são tão meigas e pequenininhas! Eu tenho certeza de que elas não quiseram me transformar num gatinho! Minhal, minhal! Então, do que nós vamos brincar? Que tal o esconde-esconde? Esconde-esconde! O único problema é que as gêmeas são muito pequenas! Não sabem contar! Eu ajudo elas a contar! Eu sou muito boa em contar! Tá bom! Agora, fechem os olhinhos! Rápido! Vamos nos esconder! Vamos nos esconder! Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez! Eu tô indo! Prontos ou não? Ah! Onde estão as gêmeas? Daisy! Poppy! Vocês não podem voar tão alto! Não é seguro! Gatinho, gatinho, gatinho! Puxa! A Fleur virou gato de novo! Desapareça, gatinho! Volte, Fleur! Mas onde estão as gêmeas? Eu acho que elas voaram! Elas fugiram! E parece que elas levaram a minha varinha! Elas podem fazer muitos estragos! Não se preocupe! Nós encontraremos! Os duendes são bons nesse tipo de coisa! E somos duendes! Então, como vocês vão fazer para encontrá-las? É fácil! O Gaston pode farejá-las! Gaston! Encontre a Daisy e a Poppy! Meu Deus! Daisy e Poppy! Vocês estão muito longe de casa! É melhor ligarmos para mamãe e papai de vocês! Mas onde estão as gêmeas? Não, não, Daisy! Isso não foi nada bonito! Coelhinho! O que está acontecendo? Coelhinho! Mais, mais, mais! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Eu não sei! Está vindo dali! Eu acho que finalmente encontrei as minhas irmãzinhas! Olha isso! Olha para esses coelhos! Esse está com o chapéu do meu pai! Poppy! Daisy! O que vocês fizeram? Coelhinho! Coelhinho, coelhinho! Elas transformaram todos os duendes em coelhos! Daisy! Isso não foi engraçado nem inteligente! Me dá essa varinha agora! Eu quero um gatinho! Daisy e Poppy! Eu tenho certeza de que vocês não pretendiam... Passarinho! Passarinho! Ufa! Você acha que acabou? Acho! Por sorte, pássaros não conseguem segurar varinhas! Ah, Barnaby e Ben! Vocês viram as meninas? As gatinhas são a Holly e a Fleur! E os pássaros são as gêmeas! O quê? Ah, é que a Daisy e a Poppy andaram fazer um pouquinho de mágica! Eu entendo! E quem são aqueles coelhos? São os duendes! Tudo bem! Temos muito trabalho a fazer! Desapareçam gatinhos, voltem fadinhas! Pulem coelhinhos, voltem duendes! Voem passarinhos, voltem gêmeas! Holly, você devia estar tomando conta das suas irmãs! Mas, Baba Plum! As gêmeas são impossíveis! Elas são bem difíceis mesmo! Bom, suponho que não haja estragos! Nenhum estrago? Elas nos transformaram em coelhos! Eu sei! Estou impressionada! Mas, mas... Minhas queridinhas estão ficando muito boas em mágica! Sabinho! Sabinho! Acho que vou levar essas varinhas! Nós não precisamos de mais mágica hoje! Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como sapo! Não podemos? Não, acho que não! Muito bem, Holly! Traga-a de volta! Salte sapo já! E volte, minha babá! Boa noite, minhas pequenas! Durmam bem! Ah! Parece que elas já dormiram! É! Elas tiveram um dia cheio, sua majestade! Estou vendo que brincar com crianças mais velhas realmente as cansou, Holly! Ah! Pois é, mamãe! Foi mais ou menos isso! Eu imagino que elas estão tendo doces sonhos! Tigre, tigre, jacaré! Trocotilo! O Bule da Rainha Tisto Meu novo aparelho de chá das fadas chegou! Puxa, mas é tão lindo e é tão cintilante! E também é muito delicado, Holly! Significa que quebra facilmente, então você pode olhar, mas não pode tocar! Sim, mamãe! Puxa vida! Mas que lindo Bule! Posso dar um brilho nele, sua majestade? Não, Baba Plum! Nem você deve tocar no Bule! Sim, sua majestade! Ótimo! Agora, está um lindo dia! Por que não vamos dar um passeio? Posso ficar aqui olhando para o aparelho de chá? Está bem, Holly! Pode olhar, mas não toque! Tá, pode deixar, mamãe! Ah! Olá, Baba Plum! Olá, Ben! A Holly pode sair para brincar? Infelizmente, a princesa Holly está ocupada, olhando para o Bule! Mas se você... Ben! Tenho uma coisa para te mostrar! Está bem, Holly! Olha! O aparelho de chá das fadas da mamãe! Não é lindo, Ben? Ah, eu acho que é, sim! Você sabia que ninguém pode tocá-lo? Nem mesmo a Baba Plum! Por que não, Holly? Porque é muito delicado! Quebra facilmente! Ué, então para que ele serve? Bom, ele serve para oferecer chá, é claro! Ah, mas nós não podemos! Segure, Bobo! Não é difícil! Olhe para mim! Como quero o seu chá, senhor duende, fraco ou forte? Ah, eu não acredito! Holly, você quebrou o Bule da rainha! Essa não! A mamãe vai ficar muito triste! Nós não devíamos ter tocado nele, não é? Não! O que faremos? Você não pode consertar com mágica? Ahm, vou tentar! Abracadabra! Abracadule! Ahm, conserte o Bule! Que pena! A mágica não funcionou! Ahm... A Baba deve saber um feitiço! Vamos perguntar a ela! Não! Não podemos contar para ninguém! O que vamos fazer, então? Ahm... Ben! Os duendes não são bons em consertar as coisas? É, são sim! Ben, você é um duende! Ben, o duende! Então, não pode me ajudar a consertá-lo? Ahm, eu não tenho certeza! Por favor, Ben! Você é o meu melhor amigo! E você é a minha única esperança! Ahm, está bem! Eu tenho um monte de coisa de consertar em casa! Podemos levar os pedaços nessa caixa! Mas se virem a gente, Holly! Posso fazer a gente ficar invisível! Eu conheço um feitiço! Abracadib de Bays! Nos passa invisíveis! Ei, deu certo! Vamos! A babá está ali! Ben, fique calado! Essa não! O meu feitiço de invisibilidade acabou! Está tudo bem! Estamos quase lá! Ninguém vai ver a gente agora! Olá, Ben! Olá, Princesa Holly! Ahm, olá, Senhora Duende! O que vocês estão fazendo? Ahm, nada não, mãe! A gente só vai consertar uma coisa! Tá! Duendes são bons em consertar coisas! E você é um duende! Sim, mãe! É aqui que eu guardo as minhas coisas de consertar! Aqui tem cola, tinta, escovas... E brilho! Ótimo, legal! Primeiro, eu tenho que colocar um tapete para nós não sujarmos o chão com cola. Tá bom! E vamos colocar o avental para não sujarmos as nossas roupas. E agora? Nós vamos colar os pedaços com cola. Assim! Olha só! Um, dois, três! Prontinho! Colou! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Pronto! Consertado! Êê! Hum! Eu acho que não está muito bom! Hum! Podemos pintá-lo! Legal! Assim está melhor! Hum! Ele também tinha flores! E eu sou boa em pintar flores! Pronto! Mas era um pouquinho mais cintilante! Tinha mais brilho! Nós podemos usar o brilho! Eu adoro o brilho! Agora está ficando mais cintilante! Pronto! Viva! Você acha que a sua mãe vai notar a diferença? Hum! Acho que vai! Talvez precise um pouco mais de brilho! Acho que não, Ben! Nós fizemos de tudo para consertar! Mas não funcionou! Nós vamos ter que pedir um feitiço para a Babá Plum! Então tá! Vamos falar com a Babá Plum! A Babá está ali! Vai! Peça ela um feitiço! Babá Plum! Será que posso te fazer uma pergunta sobre feitiços, por favor? Uma pergunta? É claro! Babá Plum! Sabe o que que é? Uma amiguinha minha quebrou uma coisa e quer consertá-la! Ela deve usar que feitiço? E eu conheço essa amiguinha? Ah! Não! Não conhece não! Ela é uma gnoma! Ela mora muito longe daqui e você não a conhece, Babá Plum! É algo especial o que sua amiguinha gnoma quebrou? É, sim! E sua amiguinha gnoma quebrou de propósito? Não! Não foi de propósito! Foi um acidente! Eu não queria quebrar! Ah! Entendi! Você quebrou! Ah, Babá Plum! Foi um acidente! Eu não queria quebrar! Não se preocupe, Holly! Não pode ser tão ruim! É ruim sim, Babá Plum! Não seja tola! Não é desde que não seja o bule da rainha! O que você quebrou? O bule da rainha! Ah! A mamãe vai ficar muito triste! Mas nós consertamos! Então, tenho certeza de que está tudo bem! Mas acontece que não ficou exatamente como era antes! Ah! Por favor, pode consertar, Babá Plum? Não se preocupe! Sei exatamente o que fazer! Eu sabia que a Babá Plum teria um feitiço para consertá-lo! Eu não vou consertá-lo! Ah! Então você vai comprar um bule novo? Não! É muito mais simples do que isso! O que vai fazer? Vamos contar para a rainha! Não! Com licença, sua majestade! O que é, Babá Plum? Infelizmente, aconteceu um pequeno acidente! Acidente? O que houve? Eu sinto muito dizer que o seu lindo bule quebrou! O bule que eu avisei que ninguém podia tocar? Ele mesmo! Babá Plum, eu avisei que não podia limpar aquele bule! Sim, sua majestade! Estou com vontade de transformá-la numa... lesma! Isso é um pouco forte, não é, querida? Talvez a senhora possa me transformar num caracol! Não! Mamãe, fui eu, fui eu que quebrei! E eu passei o dia todo triste por causa disso! E agora já sei! Você vai me transformar numa lesma no lugar da Babá Plum! Oh não, filha! Imagine! Não fique triste! É só uma peça de porcelana boba! Mas mamãe, você ia transformar a Babá Plum numa lesma! Ah, eu não quis dizer isso! Hã? Desculpe por fazer você ficar triste, mamãe! Querida, eu só estou triste porque você achou que não poderia me contar! Mas nós tentamos consertar, mamãe! Não ficou como era antes, sua majestade, mas as crianças tentaram fazer o melhor! Oh! Mas que... beleza! Está tão lindo quanto antes! Posso limpar agora, sua majestade? Não! Esse é o único da espécie e é muito frágil! Ninguém deve tocá-lo! Prometam! Nós prometemos! Eu guardarei ele para sempre! Um... E aí 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 Obrigado.